Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, é o seguinte, um vídeo assim, só pra fazer vídeo mesmo assim, só pra falar que conseguimos mais um inscrito. Conseguimos mais um inscrito, agora é 29 mesmo. Se tá 28, veio pra 29. E gente, quem se inscreveu tem um canal no YouTube. E aí eu vi que daí a pessoa que se inscreveu no meu canal, o nome do canal dessa pessoa, que agora deve estar olhando até o vídeo já, Gabriel, é o mesmo nome, só que diferente. É um nome mais diferente. Eu vou falar. É assim, Gabriel ou... Ai velho, eu não sei falar direito, sério. Vai tá aqui na descrição o nome, tá bom? Vai lá e vai dar uma visitada, tá bom? Ele se inscreveu no meu? Beleza, eu me inscrevi no dele. Agora tem três inscritos. Vai lá e se inscreve, dá uma força lá. Beleza? E, Gabriel, se tu tá... É que eu ouvi o primeiro vídeo dele e, tipo assim, eu não entendi o que que ele falava. Parece que ele falava em inglês, sei lá. Tá, né? Mas assim... É... Gabriel, se tu tá olhando esse vídeo... Eu só fiz esse vídeo mesmo, só pra... Gabriel, se tu tá olhando esse vídeo, é... Por favor, fala pra tu teus inscritos sobre o meu canal, daí... Também, tá bom? Então esse foi o vídeo hoje. Espero que tenham gostado. Quer dizer, é só pra falar mesmo. Não sei lá. Não quer deixar o like, pode deixar. Não quer deixar... Tá, tá bom? Então, é esse o vídeo. Não sei quando vai sair o próximo vídeo, mas... Tamo junto. Ativa o sininho, porque daí tu vai saber quando vai sair vídeo novo, tá bom? É, nós valeu. Fui. Valeu. Tchau.